Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reage Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No tempo oral Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs desilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou Eu quanto devo a você Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer Me espera Mesmo quando me descuido Me desloco Me deslumbro Perco o foco Perco o chão Perco o ar Me reconheço em teu olhar Que é um fio Que é um fio pra me guiar De volta De volta De volta De volta Tenta me reconhecer No temporal me espera No temporal me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu ainda estou aqui Eu ainda estou aqui